No último mês de outubro, a MRS realizou o transporte experimental de carretas em seus trens. Mas esse tipo de transporte já foi feito antes no Brasil, inclusive pela própria MRS. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e se gostar desse vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. No mês de outubro de 2020, entre os dias 12 e 16, a MRS Logística realizou o transporte experimental de uma carreta em seus trens, pelo sistema Pickback. Esse teste foi conduzido em parceria com a Toria Transportes, sendo que a carreta foi embarcada no dia 12, no pátio da empresa em Itacoaquecetuba, em São Paulo. Indo até o pátio intermodal de Arará, no porto do Rio de Janeiro. Posteriormente, a carreta retornou ao pátio original no dia 22 de outubro. Esse tipo de transporte já é realizado há muito tempo nos Estados Unidos. E é ideal para empresas que possuem frota rodoviária, mas poucos cavalos mecânicos, e desejam utilizar as ferrovias, mas não possuem uma infraestrutura de docas para transportar cargas em contêineres. Sendo assim, ao invés de colocar os contêineres nos trens, as próprias carretas são colocadas. Foi exatamente o que aconteceu neste teste, onde um cavalo mecânico levou a carreta até o pátio de Itacoaquecetuba, onde então ela foi embarcada no trem, utilizando-se de um guindaste especial. E depois foi descarregada da mesma forma no Rio de Janeiro, pega por outro cavalo mecânico. A MRS realizou esse teste para verificar a futura viabilidade nesse tipo de transporte na rota entre Rio de Janeiro e São Paulo. Mas essa não é a primeira vez que esse tipo de transporte é realizado nessa rota. Na verdade, desde a época da Estrada de Ferro Central do Brasil, foram realizadas várias tentativas para se implantar esse tipo de transporte no país. Na década de 1950, Central do Brasil, Estrada de Ferro Santos Jundiaí e Companhia Paulista de Estradas de Ferro, se uniram à empresa Translore para a criação do autotrem, que visava o transporte de caminhões em diversas rotas entre São Paulo, Santos, o interior paulista e o Rio de Janeiro. Infelizmente, um acidente ocorrido em 1962 impediu a continuidade dos serviços, que vinham tendo uma boa aceitação. Inclusive aqui em Rio Claro, meu pai conta que uma das principais usuárias desse tipo de serviço era a empresa de cervejarias Caracu, que embarcava carretas aqui no prato de Rio Claro e eram descarregadas no outro prato que a empresa tinha em São Paulo ou mesmo em Santos para exportação. Com o fim da parceria entre as três ferrovias e a Translore, uma nova tentativa foi realizada pela rede no início da década de 90, com a criação do Rodotrilho. Outro trem especial, composto por pranchas e um carro dormitório para o transporte de carretas entre Rio e São Paulo. Este trem foi popularmente chamado de Sula Miranda, já que naquela época a cantora com este nome estava se popularizando entre os caminhoneiros. O serviço se iniciar em 1993 e se encerrar em 1995, com algumas modificações e interrupções neste meio tempo. Este serviço, embora fosse um pouco mais caro do que a viagem rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro, tinha uma grande aceitação pelos caminhoneiros justamente pelas comodidades oferecidas. No ano 2000, a então recém criada, a LL Logística, também experimentou um serviço parecido em suas linhas da Malha Sul, entre Curitiba e a fronteira com a Argentina. Tratava-se do sistema Rottailer, onde ao invés de colocar a carreta em cima de plataformas, eram-se acoplados truques especiais de dois eixos nas extremidades das carretas. Esse sistema durou até 2005, quando foi desativado, pelo fato das carretas que eram utilizadas serem de modelos especiais, justamente para poderem receber esses truques. A LL também não foi a única a testar esse sistema. MRS e FCA também testaram, no entanto com resultados praticamente iguais, sendo os serviços cancelados justamente porque as carretas necessitavam dessas modificações. Agora, nos resta ver o que a MRS fará com os resultados apresentados por este teste, e torcer para que a empresa implemente esse serviço novamente entre Rio de Janeiro e São Paulo, o que ajudará a desafogar as rodovias que ligam essas duas importantes capitais. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Clique aí no gostei, se inscreva no canal e ativem as notificações, para fortalecer em nossas atividades e não perder em nenhum novo vídeo. Até a próxima!